Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? E lá vem ela com romance Coração bandido nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha ai 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 Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou E eu trago tiro todo dia na semana Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou E eu trago tiro todo dia na semana E lá vem ela com romance Coração bandido, nunca vai ter dona Se aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha, ai, ai E ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou E eu trago tiro todo dia na semana De outro planeta Já bato o capacete, questão de malandro, fechou Feito ou respeito, ó vagabundo Tchau 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 Tchau